A ideia é curtir um passeio sossegado, até que você se dá conta de que a expectativa do sossego é só sua, porque o seu pet está no auge do estresse. Ele late por tudo e por todos. É cachorro, ciclista, pessoa, carro, barulho. E aí, o que fazer? Isso é assunto para um papo animal, não é, doutora Alessandra? Isso, Elaine. É muito importante e com certeza é um assunto que todo mundo gosta de saber. Às vezes, eles latem por pura ansiedade. Eles ficam tão felizes, mas tão felizes de fazer o passeio que eles querem vocalizar. E é latindo que eles vão se expressar, não é verdade? Essa euforia é por falta de frequência, não é verdade? Isso. Às vezes, você corrige pelo simples fato de aumentar a frequência na semana. E aí, o latido vai diminuindo, com certeza. Vai se acostumando, não é? Não precisa daquela empolgação toda. Começa em casa essa preparação? Começa em casa de uma forma bem tranquila. Então, você vai separando tudo. A coleira ideal, a guia. Muito importante colocar aquela plaquinha de identificação com o nome e telefone para um possível acidente. O saquinho, o coletor de fezes, vai que acontece. Você deve recolher. E um potinho com água, um bebedouro específico do passeio também é muito bem-vindo. Uma dúvida. O cachorro está lá naquela euforia para sair. Coloca a guia com ele assim, agitado, excitado mesmo? Ou espere ele baixar a bola, acalmar um pouquinho? Elaine, isso é muito legal de conversar. Por quê? Às vezes, nós estamos agitados e ansiosos pelo passeio. Então, além de manter a calma, a tranquilidade e muita paciência, também temos que deixar o animal tranquilo e esperar que ele se acalme. Sente no sofá, segure a guia, a coleira e espere ele acalmar. Aí sim, coloque para o possível passeio. Ele já vai entendendo que, ó, fica calmo, senão a gente não vai, né? Exatamente. E como é que usa a guia na rua se o latido continuar? Tá. Você pode, com muita delicadeza, dar um leve toque. Começou a latir? Um puxãozinho de leve para ele entender que aquilo não foi legal, que ele foi corrigido. É uma correção, mas sem machucar, né? Sim, sem machucar. E me diz uma coisa, por exemplo, o petisco, a gente deve usar quando ele demonstrar um comportamento bacana? Sim, Elaine, o petisco é muito bem-vindo, que nós chamamos de reforço positivo. Comportou, fez algo que foi positivo, aí dá o petisco, com certeza. E quantas vezes a gente pode fazer isso durante o dia, por exemplo, durante um passeio? Ele late, aí fica quietinho. Ele late, aí fica quietinho. A ideia é alternar mesmo? É, a ideia é sempre que acertou, se comportou muito bem e direitinho, ganha o petisco. Reforço positivo. Não se comportou, um puxãozinho. Um puxãozinho, né? É uma criança, né, doutor? Isso, isso mesmo. E aí, vale levar brinquedo? Ah, vale. O brinquedinho deles, aquilo que tem o cheirinho deles, com certeza vai ajudar nesse processo também. Vai pra uma praça, às vezes um parque, uma bolinha pode salvar, não pode? Pode, porque aí aquele estresse, aquele momento difícil, que talvez pro animal é muita informação, ali aquela brincadeira, aquela distração, diminui esse estresse. Desvia o foco da atenção, né? Faz todo sentido. Agora, o cachorro, ele pode ir sendo dessensibilizado, assim, preparado, doses homeopáticas pra esse passeio fluir melhor da próxima vez? Com certeza, porque tem alguns animais que eles lá tem por medo, Elaine, por medo do barulho, é muita novidade, muita informação, então gradativamente você vai por ruas mais calmas, menos agitação e gradativamente vai oferecendo os sons diferentes que tem pela rua até chegar numa rua bem agitada e ele vai acostumando pelo processo. Vale andar de carro também com ele? Vale, vale andar de carro. Vai acostumando com o som, né? E com o passeio. Quando ele se depara com um outro animal, né? Independentemente do porte e começa a latir, o que ele tá querendo dizer? Olha, às vezes é um desconforto grande pra alguns animais. Aqueles que não têm o hábito de encontrar com outros cães, então, territorialismo, eles se sentem ameaçados e eles vão latir pra falar, aqui é o que mando. Então, tem que ser feito gradativamente também, às vezes precisamos contar com um adestrador, alguém específico do ramo pra fazer essa interação e aí eles entenderem que a presença de outros animais podem ser um momento bem agradável e bem alegre. Ou seja, ir socializando, né, doutora Alessandra? Muito obrigada pelas dicas. É isso aí. Lembrando que o adestramento tem que ser sempre respeitoso, consciente, responsável, como tudo que a Chemtech faz. Compartilhe esse papo animal e depois conta pra gente como é que foi esse passeio. Legenda por Sônia Ruberti